Futebol faz a festa com a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a participação brasileira na Libertadores da América, os Amistosos da Seleção, a Copa das Confederações e a tradicional Copa América, reunindo grandes forças do futebol mundial. É a Globo dando show de bola no Esporte 99.